Tá procurando uma loja de materiais de construção? Olha, então corre aqui pra São Ferro. Sabe por quê? Você vai encontrar tudo, absolutamente tudo, desde o piso do alicerce até o teto, não falta nada. O estoque é completo. Quantos itens você tem aqui, António? São mais de 15 mil itens que a gente tem aqui. Gente, não falta nada. Agora não falta mesmo, viu? Principalmente plano de pagamento. Ele tem um financiamento aqui pela Caixa Econômica, pra você que ganha até 12 salários mínimos. Olha que beleza. Tá reformando ou construindo? Vai começar a reformar agora? Ora, então aproveita esse financiamento que é assim. Pra você que ganha até 12 salários mínimos, vai poder comprar até 7 mil reais em material de construção aqui. Pra pagar em até 96 meses com juros de 6% a 1%. Olha, não existe esse juro. Só com esse financiamento você tem que aproveitar. Se estiver reformando ou construindo, corre pra cá. Ainda tem um outro, uma outra forma também. Tem uma outra forma pra quem ganha acima de 12, acima de 1560, que é o cartão de crédito ConstruCard. E você pode pagar em até 36 meses com juros de 1% ao mês mais TR. E também? É, fora de série. Você vai dar uma ligadinha pra qualquer um dos dois caixos que vai informar do momento que a gente vai fazer. Nós temos uma equipe treinada, que vai fazer todo o preenchimento da ficha. Nós damos entrada em caixas que só vai no dia. Você assinar o contrário de financiamento ou assinar o contrário do cartão. Ainda não tem trabalho nenhum. É só ligar pro número que a gente vai dar agora. De segunda a sexta-feira, das 7h30 até as 19h. No sábado até as 18h. No domingo, das 9h até as 17h, fica aberta a loja do começo das imigrantes. Né? São duas lojas. Uma no comecinho, da outra vez dos imigrantes, a 100m da Avenida de Vandenete, na pista do Rio de Santos. E outro a 100m do metrô de Abaquara. Qualquer dúvida, 0815 e 6 minutos. São perto!